permaneça o mesmo tempo que o Paulo e o Sr. Pedro fez o uso. Boa noite a todos, meu nome é Lílian, eu tenho um filho autista de seis anos e eu estou aqui em nome de todos os pais, de todas as mães de autistas para passar para vocês o tanto que é difícil a questão dos fogos de artifício. Desculpa, é um vídeo. O que acontece, então assim, todas as vezes que a gente sai e tem os fogos de artifício, a criança fica assim, né? É muito difícil eu estar falando assim aqui para vocês, porque o meu filho, eu passo com ele, isso com ele, toda vez que a gente sai. E eu estou aqui em nome de todos os pais e mães para falar um pouquinho o que acontece quando tem os fogos de artifício. Eu tenho dois relatos com o meu filho mesmo, em dois eventos aqui de Avaré, um foi no Natal e o outro foi na Imapa. A gente acaba ficando um pouco restrito em sair com eles por questão de fogos de artifício. O que que acontece a hora que eles têm, o autista, eles têm uma hipersensibilidade enorme a qualquer som. Não é só fogos de artifício, é de moto, é de alguma música mais alta. E o que que gera isso, né? Que dano que gera? Eles, a irritabilidade deles aumenta muito. É mão no ouvido, tentando tampar a todo momento. E é irritabilidade, um estresse, eles se jogam, eles se batem, né? Então, assim, é muito difícil, é muito difícil. E aí o relato que eu tenho foi no Natal, quando eu levei ele para ver a descida de tirolesa do Papai Noel na Matriz. E aí eu falo, assim, que é uma experiência positiva antes dos fogos e uma experiência negativa depois, né? Por que do positivo e do negativo? Que antes, antes dos fogos, o meu filho estava dando risada, meu filho estava pulando, meu filho estava interagindo, meu filho estava participando. Depois dos fogos, ele estava jogado no chão. Assim, é difícil, né? Para mim, estar falando isso. Ele estava jogado no chão, se debatendo. Ele se autoagride, né? Então, eu peço, assim, de coração que seja aceito esse novo projeto de lei. Eu sou totalmente a favor disso, né? E eu peço a todos, né? Os senhores vereadores que seja aceito esse projeto de lei. É muito difícil porque a gente fica restrito a sair com eles, né? Para qualquer lugar que a gente fica pensando. Será que vai ter fogo? Será que não vai? E a partir do momento que solta os fogos, imediatamente a gente tem que sair. A gente tem que sair e ir embora. Porque não tem como ficar mais lá. Então, assim, foram esses dois eventos que eu acabei levando ele. Foi no Natal e foi na Imapa. Eu cheguei lá na Imapa, até tinha uma parte reservada para todos os deficientes. Para não ficar no meio de tumulto, não ficar no meio do pessoal. E aí, até achei legal isso. Acabei levando ele, por conta dele gostar de animais. E eu acabei levando ele na Imapa. Só que daí, antes de... Na abertura de tudo, teve os fogos de artifício. Então, daí eu tive que sair com ele. Ele começou a se debater, ele começou a tampar o ouvido. Ele grita, ele chora. E eu tive que imediatamente tirar ele de lá e sair e ir embora. Então, eu peço encarecidamente aos senhores vereadores, eu peço de coração mesmo que seja aceito esse projeto de lei. Porque, assim, é um dano, assim, muito, sabe? A gente vê, chega a ser agoniante a gente ver a criança ali jogada no chão. E a gente não tem o que fazer ali na hora. Não tem mesmo o que fazer. A gente tem que pegar ele, a qualquer criança, e sair. Então, essa parte, assim, é muito difícil. Então, eu peço de coração mesmo que seja aceita essa lei. Esse projeto de lei contra fogos de artifício. Porque o dano que causa para uma criança autista, e não é só para as crianças, né? Entra crianças, entra idosos, entra animais. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, eu peço de coração que seja aceita essa lei. Obrigada pela atenção de todos e desculpa o nervosismo. Obrigado, Mariana. Obrigada. Obrigada. Deixa eu só.